A próxima sequência, tá? A próxima sequência tem o posicionamento e análise de mercado, tá? Então, a gente vai entender o que é posicionamento. Gente, toda a estratégia de marketing que a gente vai trabalhar, ela vai ser trabalhada em cima de um trinômio que a gente chama, tá? A gente vai dizer que é o SMP. O que é SMP? Segmentação, que eu vou te colocar na aula passada. Mercado-alvo, quando eu segmento o mercado, eu defino, então, o mercado-alvo que eu vou atender. E posicionamento, que a gente quer dizer hoje. A partir do momento, eu consigo ver as três coisas, eu consigo traçar as outras estratégias de finalização de marketing. Então, eu tenho que ter segmentação, eu tenho que ter o mercado-alvo definido, e eu tenho que ter o posicionamento, claro. O que é que a gente vai, como que a gente vai se posicionar no mercado? A partir do momento que eu tiver as três coisas, as minhas estratégias ficam muito mais fáceis de serem elaboradas, tá? O que é, então, posicionar um produto no mercado? Então, tá aqui, ó. Ação de projetar o produto e a imagem da marca para ocupar um local diferenciado na mente do consumidor. O que é isso, gente? Quando eu falar sobre o meu produto, eu quero que as pessoas pensem alguma coisa. Mas eu não vou deixar que as pessoas pensem aleatoriamente qualquer coisa. Pensem o que fizeram. Eu quero que elas pensem aquilo que me interessa que pensem, tá? E isso a gente trabalha, o que a gente chama de identidade... Minimagem. A empresa, ela constrói uma identidade com o produto para a marca. E o mercado, ele vai, então, identificar uma imagem. Então, quando a gente fala um determinado produto, a gente vai associar esse produto com várias coisas, né? Se eu falo pra vocês aqui, Ferrari, o que que vem na cabeça da gente? O que vem na cabeça de vocês? O que mais? Trabalho aqui, calado. Pessoal, quando a gente fala isso, se eu passar aqui uma lista e falar assim, gente, cada marca que eu falasse, vão escrever no papel alguma coisa que vem na cabeça de vocês. A gente vai ver que no final, tá? Vai vir coisas muito parecidas. Por quê? Porque a marca foi trabalhada no mercado pra que a gente associe esse tipo de coisa, tá? Então, quando fala Ferrari, vai vir um vermelho Ferrari, tá? Vai vir um símbolo da Ferrari, vai vir a imagem de um caráter de estilo, de arrojado, de velocidade, tá? Mas isso aí, gente, não é aleatório. Se não, quando a gente falar, se eu falar com uma marca desconhecida, que ninguém nunca ouviu falar, cada um vai imaginar uma coisa e colocar alguma coisa no papel. E, de repente, vai sair coisas completamente diferentes. A partir do momento que a gente trabalha campanha de marketing, coloca propaganda no mercado, a gente está fazendo associações que incluem a marca e aquilo que me interessa, o que as pessoas pensam, né? Então, quando a gente fala Nescau, automático, ele já vai vir na cabeça da gente, um achocolatado, tá? E aí, vai vir outras coisas que dão energia, porque isso é o que é propagado pela mídia, tá? Então, quando a gente fala em posicionar o mercado, a gente está falando disso, tá? Em associar a nossa marca ao nosso produto, algumas variáveis que são do nosso interesse, para que cada vez que alguém fale sobre o produto, sobre o meu produto, as pessoas pensem aquilo que eu quero que elas pensem, tá? Então, a minha identidade vai ser reconhecida no mercado da forma que eu quero que seja, tá? Por isso, muitas vezes, a gente faz pesquisa para analisar qual é a imagem que você tem do produto X, do produto Y, o que você pensa desse produto, dessa marca. E é o que a gente está tentando medir. Se aquilo que eu estou tentando passar para o mercado está sendo entendido pelo mercado daquela forma. Então, se identidade e imagem estão compatíveis, tá? Porque muitas vezes você quer passar uma imagem e as pessoas entendem de forma diferente. E aí você não vai ter o que você deseja no mercado, tá? Toda vez que a gente faz uma pesquisa de top of mind, tem relacionamento com o posicionamento do mercado. O que é pesquisa de top of mind, gente? Alguém te ouvir falar? A gente passa a dizer, tá lá assim, a drogaria é mesmo, top of mind em farmácia. É isso, gente. Quantas pessoas fazem uma lista de categorias, tá? E aí ela vai fazer uma pesquisa, independente se você compra aquele produto, se você é cliente daquela empresa, você vai lhe falar aquilo que vem primeiro na sua cabeça. E isso é o top of mind. Então, por exemplo, se a gente quiser, a Unilever lançou uma campanha de agradecimento, existe uma leva, uma quantidade de produtos Unilever que são top of mind. Então, por mais que a gente não use ombro, quando alguém fala pra você, me fala a marca de um sabão em pó, é um medo que eu tenho na mesa das pessoas. A maior porcentagem das pessoas vai se lembrar do ombro. Eu não estou perguntando se você usa, se você compra. Eu estou pedindo pra você falar uma marca de sabão em pó. Bem longo. Se eu falar aqui, me fala uma marca de sorvete. O que que vem na cabeça? Que bom. É líder absoluto de top of mind. Tá? Então tá. Se a gente falar, sei lá, margarina, o que que vem? Quatro anos. Até alguns dois ou três anos, a gente era doliana, mas disparado. Uns três anos pra cá, só dá fai. Tá? Isso é força do que, gente? Força de posicionamento. Então tem aí uma malícia. Eu estou lá na maior dessa. O que vem na cabeça? É a marca de ver a comparação. Isso é independente da pessoa. Você vai lá e compra outra marca, mas o que vem na cabeça dela vai ser real. Tá? Isso é o que a gente toma pra fumar. Isso é feito na cidade. Me fala, sei lá, uma loja que vende isso, uma loja que vende aquilo. Me fala no restaurante. Tá? Porque a gente quer ver quais são as marcas que estão na cabeça do consumidor. Significa que essas marcas estão trabalhando de forma melhor o nome delas. Tá? Eu não estou trabalhando ainda na associação. Eu só estou pedindo que as pessoas me digam qual é o produto, uma marca, um restaurante, um hotel, se tiver que ganhar uma determinada categoria. Tá? Então, quando eu falo que eu preciso posicionar o meu produto, é porque eu quero que quando alguém perguntar da minha categoria, o consumidor tenha o meu produto verdadeiro na cabeça dele e dentro de mim. Então, o que a gente fala assim, a ação de projetar na mente do consumidor sua marca, o seu produto, é exatamente isso. É porque quando alguém falar, eu quero que ele lembre do homem. Eu quero que eles lembre da delas. Tá? Então, isso é uma ação de posicionamento. Um dos casos mais interessantes que a gente vê de posicionamento de mercado, gente, é a faiana. A faiana é... Vamos dizer assim, é estudo de caso no mundo inteiro. Tá? Se a gente conseguir adiantar o material, o próximo trabalho que a gente vai fazer é o outro é meu estudo de caso que vocês vejam. Por quê? A gente se posiciona no mercado e faz com que o consumidor imagine e criei uma imagem do nosso produto. Qual era a imagem chinelo havaiana daquele setembro? Chinelo de pão. chinelo de pão. Era aquela branquinha, coisuzinho, branquinha com amarelinho, tá? E a população que usava aquele chinelo, era uma população carente, que o que ainda fazia? Quando gastava do lado do lado do lado, trocava a tia ali, tá? Então era um produto que estava populado com um produto de classe muito baixo. O que acontecia com aquele produto de classe muito baixo? Só essa classe muito baixa comprava. Ninguém mais que cruzava. Tá? Se a gente for ver o histórico deles, eles conseguiram se reposicionar no mercado com uma imagem completamente diferente. É fácil isso, gente? Não. É muito difícil. Às vezes é mais vontade você tem que ter uma determinada no produto do mercado. Você tem que ter uma determinada polícia do mercado. Uma imagem negativa, uma imagem ruim. Às vezes é mais vontade você tirar esse produto do mercado, reanunciar esse produto com uma cara nova, com um nome novo, com uma nova bobagem, porque de repente você tentar mudar aquela imagem. Fácil. Fácil. cantando aquela música ótima e aí cantou o produtor. Olha, eu canto isso. Aí o cara veio na cadeia para o meu filho e disse, vai fazer outra coisa porque isso aí não vai rolar. Isso fechou a porta na carinha dele. Aí foi na outra produtora e o cara resolveu bancar. deu o que deu. Imagina o primeiro produtor o arrependimento que deve ter. Então, gente, a gente não pode preconceitar, não é muito pra quem não tem, mas provavelmente eu tenho segmento de mercado. Eu tenho possíveis públicos que possam, podem se interessar. E aí, quem sou eu que está dizendo que sim e que não? Isso é comum para roupa, é comum para música, é comum para comida. Ainda mais comida, gente, comida é cultural. algo que parece para mim horroroso para alguém que nasceu e cresceu comendo aquilo, eu tenho que ser perfeito. Vou comer bim com batata frita, para nós é uma delícia, e alguém que você chega numa aldeia e vai falar assim, prega, você ficou um bicho morto. Me liga. Como é que você vai explicar para elas que realmente você ficou um bicho morto? Então, isso é um bicho cultural. A gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá, gente. Eu preciso que o consumidor deixe um pedaço, cinco da cabecinha dele lá no meu produtor naditar. Se alguém perguntar, ele lembra de mim. Você fala assim, o que você pensa dessa marca? Eu quero que ele pense aquilo que eu quero. E como é que vamos fazer isso? É um trabalho de marketing, um trabalho a longo prazo. Ninguém constrói uma marca ou um posicionamento de mercado com uma campanha com uma ação. Isso é impossível, gente. Mas em todos os casos que eu vou trazer, vocês vão analisar que foi a longo prazo. Foram muitas ações. E eles conseguiram sair lá com uma imagem de chinelo de pobre que ninguém tem que usar. Com um produto hoje que atende da classe A até a classe D. com várias linhas de produto, com produtos exclusivos. Você pega as boutiques mais caras do mundo. Você chega em Paris e Nova York, as boutiques mais caras, você tem a bailando, custando uma fortuna. Então, quer dizer, eles conseguiram fazer um reposicionamento, mais que isso não causa. Certo? Então, vamos lá. Para a gente trabalhar num posicionamento legal do mercado, eu resolvi entrar no mercado hoje. Eu vou desenvolver o produto e eu vou entrar no mercado. Eu preciso me posicionar. Que imagem que eu quero que eles tenham do meu produto? O que eu quero que eles pensem do meu produto? Para isso, gente, a gente vai fazer, a gente vai criar uma estrutura de referência. O nome é complicado, mas não é complicado. O nome é complicado. É simples a gente pensar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar o mercado hoje. Eu já segmentei, lembra? Já segmentei o meu mercado e já defini o mercado hoje que eu quero ter visto. Então, eu tenho lá, lá daquele mercado total, eu segmentei e escolhi. Então, é esse aqui o meu mercado hoje. Certo? Aí, eu tenho que caracterizar. O que é esse mercado hoje? Lá na segmentação de mercado, eu tenho mulheres, uma idade X, uma paixidade X, um nível sócio cultural Y, uma renda G, Z, e assim vai. Mulheres que trabalham fora, são preocupadas com a saúde, com o bem-estar, se preocupam com os filhos, lá e lá. Tá? Então, eu tenho a caracterização desse mundo. Por que é importante eu identificar o mercado alto? A partir do momento que eu sei quem eu estou atendendo, eu consigo definir a minha concorrência. Quem é o meu concorrente? Tá? Isso caminha junto. Eu preciso saber quem concorda comigo para analisar os meus pontos focos, os meus pontos tratos, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que o meu concorrente é melhor que eu. Tá? E eu só consigo identificar e definir os meus concorrentes a partir do momento que eu consigo definir o meu público. Por que? a gente fala assim, ah, mas espera lá, eu tenho um restaurante. E que é público de restaurante? Tá? A gente tem N públicos diferentes. Ah, mas eu sou um restaurante, aquilo. Então, o meu público é o mesmo público de todos os restaurantes, aquilo. Não é. O que a gente tem que começar a definir? Qual o preço do meu quilo? Que tipo de comida você recebe? Tá? Você tem mais opções de salar, você tem mais opções de carne? Tudo isso mais de remessa. E aí você define lá, ó, o meu restaurante aqui, pela localização dele, pelo tipo de alimentação, pelo preço, o público que vem aqui, a grande maioria, são estudantes. Porque a localização dele que a pega aqui universidades, então são estudantes de uma faixa etária mais jovem, de anos, do sexo, que normalmente não tem dinheiro para gastar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente está colocando uma caracterização, porque aí vai ficar mais fácil. quando eles vão sempre comer no meu restaurante, eles vão onde? Com certeza a gente tem duas ou três opções que são mais próximas, mais fáceis de trabalhar com a coência. Pode ser que eu tenha um outro restaurante aquilo, do mesmo jeito, que fica numa outra localidade, que vai atender a refeição de salto da carne de beijo. Um restaurante aquilo mais caro, tem uma comida diferenciada, vai atender só uma praça mais alta. Mesmo estando no mesmo setor os mercados trabalham no mesmo tipo de produto, a localização, o preço, tudo isso vai influenciar o público-alvo que é meu cliente, certo? Então quando eu tenho meu mercado identificado, eu consigo identificar a concorrência, tá? E aí eu consigo trabalhar o que a gente vai chamar de estrutura de referência. Dentro dessa estrutura de referência, a gente vê o que a gente chama de pontos de paridade e o que a gente chama de pontos de interesse. Todo produto que vai entrar no mercado, se vocês ouvirem montar uma faca de saponete hoje, vocês têm que criar uma estrutura de referência para analisar esse produto diante do mercado. De que forma? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou analisar os pontos de paridade de categoria. O que significa isso, gente? Parece que é complicado, o que é essencial para que o sabonete seja aceito no mercado. Então, pontos de paridade de categoria são aqueles pontos que são essenciais para o produto ser colocado no mercado, ter credibilidade, ser aceito, tá? Vamos no caso do sabonete. O que é o mínimo que ele tem que ter? Um cheiro agradável, tá? Uma textura que seja boa, né? Gravável também, né? Se for um sabonete medido, áspero, úmido, não seja cremoso, seja duro, vai conseguir ficar no mercado? Não vai. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é o mínimo, o básico, o essencial. Então, vai lá, meu produto já tem pontos de paridade de categoria. Ele tem um cheiro agradável, uma textura agradável, uma embalagem legal, tá? Então, o básico eu tenho, o essencial eu tenho. Tá? Qual que é o segundo passo? Se eu já tenho o básico, se eu já tenho o essencial. Eu passo pra cá, ó. Lembra que eu falei antes de a gente ter commodity? Quer commodity mesmo, gente? O produto já está em excesso do mercado, né? O produto já está tudo igual, tá? O produto que não tem diferenciação. Se eu lançar o produto no mercado hoje, o meu sabonete for simplesmente, se eu tiver simplesmente um cheiro agradável, uma textura agradável, eu tenho diferencial? Não. Isso é básico, é o mínimo pra qualquer essa tonelinha. Então, ele tem pontos de paridade de categoria. O que é o mínimo? O que é o necessário pra esse produto entrar no mercado, fazer sucesso e se manter? Eu criar um diferencial pra ele. Algo que ele tem entre os outros, eu tenho. Que é o ponto de diferença que a gente está dizendo. Tá? Então, primeiro eu tenho o que é o básico e o essencial. Depois eu tenho que ter um diferencial. Aí a gente vai ver. Um Protex que coloca lá um antibactericida, um Doze que coloca lá um parque de creme hidratante, né? Um Johnson que coloca uma química mais sensível pra lidar a pele. E assim, vamos analisando todos os produtos que tem um diferencial no mercado. Tá? A partir do momento que eu tenho pontos de paridade de controle de imposto de diferença, eu posso me colocar no mercado. Vou lançar o meu produto, vou trabalhar uma campanha, vou comunicar esse produto, tá? Porque ele está pronto pra ser consumido. A partir do momento que eu consigo uma fatia de mercado, um market share pra esse produto, conseguir definir uma fatia de mercado, começo a aumentar as minhas vendas, o produto começa a ser reconhecido, tá? Aí eu vou acomodar, aí o que eu vou buscar? Um ponto de paridade de concorrência. O que é isso? Da mesma forma que eu tenho pontos de paridade de categoria, o meu concorrente também pega, senão ele não ia estar no mercado. Do mesmo modo que eu criei um diferencial, ele também criou um diferencial, tá? Então qual que eu trouxe no passo? Eu trabalhar algo que anule o ponto de diferença do meu concorrente. então um ponto de paridade de concorrência. Vamos pensar assim, visa em Amé, na América que expreze o visa, tá? O que tem que existir de ponto de paridade de categoria no cartão de crédito? Isso é uma maneira que tem credibilidade, que tem aceitabilidade, tem isso? Tem. Então tem o básico, o essencial, tá? E aí cada um possui um diferencial. O visa buscou um diferencial de ser aceito em qualquer localidade. Qualquer lugar que você vai, você consegue comprar o visa. E o América? Qual era o diferencial do América Express? Ser um cartão elitizado. Não era qualquer pessoa que tinha um cartão Amé. Então é um cartão de saco. Tá? Então eu tinha pontos de validade com os dois e eu tinha diferencial com o cartão. Os dois se lançam no mercado, conseguem uma partida. Qual que é a próxima? acertar, então? Um tentar anular o ponto de diferença do outro. O que o visa faz? O visa cria o visa platino, platino, não sei. Tá? Que faz o quê? Olha, o visa é aceito em todos os lugares. Então, você não vai passar a ver com o visa em lugar nenhum do mundo. Qualquer lugar vai aceitar seu visa. Agora, além disso, a gente tem um visa que é especial. então não é qualquer pessoa que tem esse visa. Então você trabalha com estados que o América trabalhava com o diferencial. Então eu tô tentando anular o diferencial do outro. E aí o que o América faz? Exatamente a mesma coisa. Olha, o meu cartão é imitizado. Não é qualquer um que tem. E agora, ele vai ser aceito em todos os lugares. a gente tá fazendo um trabalho de cadastramento e você vai conseguir passar o seu ambiente em qualquer lugar. Tá? Então qual que é o trabalho? Um tentar anular o que o outro tem de diferente. Por quê, gente? Se eu tenho o básico, se eu tenho o diferencial e se eu consigo anular o diferencial do meu concorrente, o que vai acontecer? Eu tô na frente dele. Concorda? Então o trabalho das estratégias vai ser trabalhar essa estrutura de referência. Tá? Então eu preciso ter o básico, eu preciso ter um diferencial e aí depois trabalhar os pontos de paridade de competência. Dúvidas, gente? Deu pra entender? Tem certeza? Se a pessoa falar vamos fazer um exercício agora, vocês estão prontos? Então tá. Então até aqui desloquei, né? Então vamos lá. Todo ponto, todo ponto subidor ele passa por um processo de corpo. Tá? Esse processo passa por isso aí. Passa por um processo de corpo. Independente do produto que eu vou comprar, a gente passa por um processo. Tá? A gente quando analisa o comportamento de consumidor, a gente sempre pensa assim, quando ela tem esse comportamento de consumo, aí eu tenho que analisar como é que as pessoas usam, como é que as pessoas consomem. Tá errado? não. Não consegue. Só que é só isso? Não, não é. Tá? O que é analisar comportamento de consumidor? É eu analisar. Como que as pessoas selecionam de tantas alternativas que existem no mercado, como é que elas selecionam as alternativas? Como é que elas escolhem? Quais são os critérios de escolha para determinados produtos? Como que elas usam? Tá? E de uns tempos para cá, com as questões ambientais, a gente começa a analisar também como as pessoas descartam os produtos. Então, eu vou analisar apenas o consumo assim. Eu vou analisar todo o processo que leva ao consumo e ao descarte do produto. Certo? Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona esse processo. Tá? Eu só dou início a um processo de compra a partir do momento que eu reconheço uma necessidade. Aquela sensação de falar assim, preciso dele. Gente, preciso comprar um pacote de arroz porque senão amanhã vai ficar em casa de arroz. Preciso comprar achar um portão lá de casa final. Gente, preciso trocar de carro. Preciso... A partir do momento que a gente reconhece que a gente necessita de alguma coisa, a gente não vai entrar no início ao processo de compra. Tá? A partir do momento que você reconhece essa necessidade, você vai começar a buscar por informações, que é a segunda etapa desse processo. Tá? Então, eu preciso de comprar um pacote de arroz. Então, qual é a coisa que eu posso comprar? Qual é a coisa que eu vou fazer? Qual é a coisa que eu uso? E assim, por diante? Tá? Essa fonte de informação, gente, ela é muito ampla. A primeira fonte de informação que a gente tem é a fonte interna. Não é aquilo que eu sei. Então, um pacote de arroz. Preciso de comprar um pacote de arroz. O que vai vir na minha cabeça? Imediatamente aquela máquina eu já compro. Que já usa na minha casa. Certo? Se de repente eu saio para comprar e não acho aquela máquina, eu substituo por algum ou outro que eu já conheço. Eu já tenho ouvido alguém falar ou que eu tenho assistido algum comercial ou que eu já compro em algum lugar. Mas a primeira fonte de informação que a gente busca é a fonte interna. O que eu sei sobre esse produto. Depois a gente vai ter o que a gente chama de fonte de grupos. Se for trocar de carro, você vai trocar só aquele que você sabe sobre o carro? Não. Você vai ter contato, você vai conversar com pessoas. Então, o que é essa fonte de grupo? Ela vem de família, de amigos, de colegas de trabalho. Você vai começar a conversar com as pessoas nas suas horas. Estou trocando meu carro. O que você acha desse carro, desse carro, da marca, estava colocado no mercado agora? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Nossa, quem sabia que você comprou um carro desse? O que você está achando? Então, isso é uma fonte do grupo. A gente sabe que essa fonte de informação tem um peso enorme. Eu vou acreditar muito mais naquilo que um amigo me fala, naquilo que alguém que eu conheço me fala, porque eu comprei em uma revista que eu vejo na televisão. Então, essa fonte de grupo, ela tem um envolvimento muito grande nesse processo de decisão de compra. depois a gente tem a fonte do marketing. Como é que o marketing pode ser uma fonte de informação? A partir do momento que esse produto está disponível, que eu consigo comprar esse produto de dificuldade, a partir do momento que esse produto é comunicado, eu consigo acesso a essa comunicação, essa comunicação é entendida por mim. Então, todos os P's do marketing vão influenciar nesse processo de compra. o produto em si quando ele é adequado, o preço desse produto, a distribuição, a comunicação. Então, todos os 4 P's do marketing fazem parte de uma fonte de informação para eu estar escolhendo um produto que eu vou estar consumindo. Depois a gente tem o que se chama de fontes públicas. O que é uma fonte de público, gente? No jornal nacional, é fonte pública. É. Uma pesquisa do Igor. É. Uma erotagem do Fantástico, a mesma coisa. Então, vamos supor, quando tem que ele me esquecer, não é? Como chama o filme do programa do Fantástico que eles fazem análise dos produtos? Esqueci. Medida certa e agora tem uma crescita normal. Esqueci o nome. Porque eles fazem comparação dos produtos, o produto está dentro disso, está dentro aqui, o cérebro, o cérebro, né? Então, o que é isso, gente? É uma fonte de comparação. Você compra, você está acostumado a comprar uma determinada marca. Aí, sai lá do Fantástico. Determinada marca de bolacha está contaminada, não sei por quê. Você vai comprar? Não. Ou, pera lá, eu vou falar que esse negócio ele não está por ser. Então, é uma fonte de informação que pode estar influenciando no seu processo de compra. E, por último, a gente tem como informação as ações de experimentação. O que que hoje, quando a gente entra no filme e ele está grande, tem tanto ponto de experimentação? você entra e tem alguém oferecendo iogurte, que é lançamento do seu preço de negócio? Tem gente que quer fazer um suco, café, bolachinha, e por aí vai. Alô, você almoça no restaurante, no supermercado. Então, o que a gente vai ver? Essa possibilidade de dar ao consumidor a chance de experimentar o produto, ela aumenta a chance de consumo. Por que a gente vai ver que hoje toda empresa de carro faz test drive? Antigamente, tinha isso, gente, não tinha tudo. Hoje em dia, todo mundo faz test drive, ninguém compra um carro sem experimentar. Na área do software, o que a gente vai ver? Seja, disponibiliza não determinadas horas por mês que você utilizar e vai ver se você gosta. Gostou? Então, a partir de agora você vai ter que pagar. Isso é o quê? É uma fonte de informação que a produção da respeito é a sua função. Então, se eu experimento, se eu tenho a chance de experimentar, eu posso ter uma chance de gostar e passar para o consumidor. Então, cada dia a mais a gente está usando essa fonte como algo muito importante no nosso processo de volta. Então, primeiro, eu conheci uma necessidade. Segundo, busquei informações. Qual que é a terceira etapa? Arranhear as alternativas. Então, por exemplo, reconheci que eu precisava colocar um encargo. Busquei informações. Dentro dessas informações que eu busquei, o que eu já sabia, o que os meus amigos falaram, o que eu vi na revista, o que eu assisti no... Sei lá, o que eu vi na revista quatro rolas, é o test drive que eu fiz que eu levantei algumas opções, algumas alternativas. Então, descobri que eu consegui altercar, depois que eu busquei as informações, eu descobri que eu tenho três opções de prova. Ou eu vou mudar o X, o Y, o Z. Então, essas são as minhas alternativas. Eu só consegui levantar depois que eu busquei informações. Então, nesse momento aqui, eu vou avaliar dessas três alternativas que eu tenho, qual que é melhor? Qual que é que vai satisfazer melhor a minha necessidade? E aí, você vai começar a avaliar. Esse tem isso, esse tem aquilo, esse é mais caro, mas eu posso parcelar de jeito jeito, porque ele é um custo maior. Você vai avaliando as alternativas que você tem. E aí, você passa para a quarta etapa, que é o arco da compra. A gente vai ver, gente, que o arco da compra era só uma parcela que eu queria esse processo. Então, quando você chega no curso de verecimento e fala assim, olha, eu vou levar esse carro, o seu processo de compra já passou por um trem muito enorme, por pelo menos três etapas. Então, o arco da compra, ele é simplesmente a execução das três primeiras etapas que você executa na quarta. Você chega e fala assim, olha, é isso que eu quero. Certo? E aí, a gente vai dizer o seguinte, fui lá, comprei, fechei a negociação, a gente resolveu como é que eu vou pagar e curti. Terminou o processo de compra? Não terminou. A gente ainda tem uma última retarta desse processo, que é a avaliação da compra. Todo mundo passa por esse processo, que é independente do tipo de produto. Então, se a gente estiver comprando um carro, eu vou passar aquelas quatro etapas, aquelas cinco etapas, e se for aquele pacote de arroz que eu falei que eu vou passar pelos cinco etapas, vou da mesma forma. Tá? Então, precisei do pacote de arroz, qual o pacote de arroz que eu vou comprar? Cheguei lá na luta do supermercado, não tem a marca que eu compro toda semana. Ah, tá, mas tem essa, essa e aquela. Na mesma hora ali, no enfeite agôndola, você vai mostrar informações. Você tem internamente o que você já leu, o que você já sabe, o que o marketing te proporcionou, né? A embalagem do produto relacionada à informação do marketing vai te ajudar a escolher e assim sucessivamente. Tá? Naquele momento, você já avaliza alternativas e escolhe um dos três arroz que você selecionou. Então, você passou pelas etapas da mesma forma. O que mudou aqui? O tempo que você levou para elaborar para dar uma delas. Tá? Aí você leva esse produto para casa e faz o arroz. Tá? Já foi o preto. Eu faço o arroz, eu vou avaliar a minha compra. Aí você tem aquele negócio que, puxa, eu tenho que pagar mais barato e o arroz ficou muito bom. Posso comprar tranquilamente essa parte de arroz. Ou então, crevo, paguei mais caro, agora logo o negócio está tudo com lento. Isso é o quê? É uma avaliação da compra. Quando a gente está falando de produtos muito caros, de produtos mais caros, do ser humano, ele passa por um processo que a psicologia chama de dissonância definitiva. Tá? Como é que funciona? Depois que eu fecho o negócio, tem ali um período que vai passar aquela sensação, que a gente vai passar por aquela sensação de falar assim, nossa, será que eu fiz o melhor negócio? Será que se eu tivesse pechinchado mais um pouquinho esse carro de sair para barato? Será que ao invés desse, se eu tivesse comprado o outro, eu estaria mais satisfeito? É tão mal a gente passar por esse tipo de sensação. tá? Puxa, eu comprei o apartamento, e agora? Será que se eu tivesse comprado no outro bairro, eu ia valorizar mais? Toda vez que a gente executa uma compra de valor, um nível alto, a gente tem essa sensação. E aí, como é que as ações de março estão trabalhando isso? Com o pós-venda. Hoje, as empresas que estão focadas na satisfação do consumidor, todas elas fazem pós-venda. Por quê? Porque eu sei que o consumidor avalia a compra. E aí, quando ele avalia a compra, eu vou chegar junto, vou falar para ele assim, está vendo o nome que você fez a melhor escolha? Você está satisfeito? Não, nunca posso fazer ele te ajudar. O que você gostaria que eu fizesse? O que você gostaria que fosse diferente? Então, você vai dar para esse consumidor a certeza de que ele fez a melhor opção. Então, o pós-venda, ele tem essa finalidade também. Ele tem a finalidade de trazer esse consumidor de volta, de fidelizar esse cliente, de manter ele próximo, mas ele tem também a finalidade de, vamos dizer assim, aquietar esse momento de avaliação pós-venda. e confirmar para ele que ele fez a melhor escolha. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Nada? Não, muito pelo contrário? Sabe, tem diferença. É, né? Não, não? Deve ser na prova. Pessoal, vamos fazer o vator? São oito horas, a gente tem meia hora para trabalhar. Vamos fazer o que? A gente está seguindo a ação de um mercado. Eu expliquei e vocês executaram. Tá? Vamos ver se deu para entender mesmo? vamos contar uma estrutura de referência. Oi? De cinco. Acho que está de bom tamanho. Tá? Vamos ver se o seguinte, gente. Eu não vou determinar o produto. Vocês vão escolher. Tá? Então, por exemplo, aí se eu tenho que pular para mim, produto, agora eu falei de sabonete, não parou de sabonete não, tá? De sabonete. Aí vocês vão criar para mim a estrutura de referência. Vocês vão colocar para mim os pontos de qualidade de categoria desse sabonete, os pontos de diferença desse sabonete e depois os pontos de qualidade de concorrência. Vocês vão identificar o ponto de diferença da concorrência e vão trabalhar esse ponto de qualidade de concorrência no produto de vocês. Então, vocês vão categorizar para mim a estrutura de referência do produto que vocês vão colocar no mercado. Certo? Se tiver dúvida, me chame e a gente vai trabalhar com isso.